oi tudo bom e agora ela vai dizer que eu sou um câncer e eu tô com um enfado terminal ainda usei o treco da loja olha como é importante a clínica do lado do shopping aqui e a gente tropeçou assim saiu e caiu aqui no shopping foi aí desse tropeção a gente caiu aqui aí dentro do carrefour tem uma parte lá de lanchinhos e tem os lanches e vamos comer glúten não quero saber se vou comer glúten ou não é o que tem aqui a cara de presunto com queijo que é mais gorduroso eu quero um dele também uma coxinha presunto de dois presos dois negócios desse aí uma coxinha a coxinha mesma coisa não a mesma coisa assim o sabor só tem de shark do começo só tem de tubarão shark e para tomar eu quero uma água mesmo sim mas pelo menos na hora de beber eu tô tomando uma água agora né porque na hora do almoço vou tomar algo mas eu vou tomar suco na hora do almoço também não é assim também né acabei de sair um negócio de gordura no fígado não vou comer gordura nossa coxinha pequena aqui obrigado essa coxinha coxinha e coxinha é bem pequena tua coxinha olha o glúten aí gente tá bom a massa colou na minha garganta ver a hora não descer depois do lanchinho ela já trouxe um bolo de rolo para levar para visita nós vamos nos separar neste momento ela vai para um lado e eu vou para o outro mas eu vou levar ela até outro lado da da rua do shopping para ter certeza que eu atravessei ela a única rua perigosa ela consegue atravessar né consegue atravessar a rua mas eu vou mesmo assim aí ela vai lá visitar as pessoas que a gente encontrou lá no centro naquele dia que a avô na rené comprar uma sacola daqui hoje eu vou presentear uma pessoa que eu comprei essa essa carteirinha quando eu fui para portugal comprei lá para ela e desde 2009 que eu tento entregar isso para ela não deu certo em 2009 para entregar não deu certo em 2020 2017 eu fui demitido de lá no trabalho depois eu conto para vocês vão fazer um vídeo só sobre demissão amo gosto adoro vocês vão adorar saber os motivos pelos quatro pelos quais eu já fui demitido na vida foi demitido três vezes e aí eu conto para vocês aí eu isso aqui não deu certo para entregar então depois de 19 21, 21, 22, 23, 24, 25, 6 anos? faz 6 anos que eu estou tentando entregar isso isso já foi para Brasília não foi? já foi e já voltou já foi para São Paulo já voltou meu Deus isso já viajou tanto é agora eu não vou entregar para ela nessa sacola feia então eu vou procurar uma sacola lá na Renner que é uma sacola de papel bem bonitinha aí eu ponho e entrego para ela então até daqui a pouco tchau essa branquinha listrada quanto é? essa aqui? é quando for 9 tu me diz tem não? tem não? logo essa aqui tão pobrinha tu acha que não é? ó 12 quanto é aquela do Monstros S.A? essa é 12 né a branca deixa eu ver quanto ela vale essa aqui é? é 12 12 também? então eu vou querer essa de de 12 que é infantil já serve 2 presentes é 12,90 pronto vou querer essa aí em Pix ah paga aqui né? é é ainda usei o treco da loja olha nele como é importante ó ó ó ela ganhou um presente de anos vou passar isso por aqui agora tem duas pessoas vai vir Neide e vai vir Janine de Janine eu não lembro se eu já tinha entregue para ela ou seja tem uma fita aqui olha os documentos aí olha os documentos aí pronto aí ó agora está presenteada agora vou ter que comprar um chiclete de 5 centavos para Janine para ela não sentir que não recebeu um presente o sol a de vocês gostaram disso aqui que eu fiz na minha barba eu achei que deu uma afinada no meu rosto acho que eu já falei isso hoje ficou melhor ficou melhor deu vai falar a mesma coisa toda hora estou falando a mesma coisa porque eu estou doido aí eu falo a mesma coisa você vai prometer que vai parar de ler comentário? vou ver porque a vida dela se resume hoje em ler comentários ela é a maior leitora de comentário pelo menos ela lê tanto que pode dizer que leu um livro já ela leu tantos e tantos pelo menos está fazendo leitura mas poderia ter uma coisa mais interessante para fazer porque aí ela fica alimentando a cabeça dela do que o povo diz que eu sou que eu não presto que tá bom esse assunto né ficou Janine que maravilha há quantos anos tá louca para ver você uma pessoa tóxica dessa eu não mas jamais você veio com energia boa muita Janine foi uma pessoa que trabalhou comigo do lugar que eu fui demitido porque eu sempre fui um mau profissional aí eu fui demitido não foi não depois lá pra frente eu conto pra vocês que eu tinha falado que eu ia fazer um vídeo falando sobre as demissões que eu já tive na vida eu já tive três demissões passou por uma eu passei por três mas passei por um ah sim ela que me demitiu mas ele é muito talentoso eu lembro que quando eu fui chegando na sala depois da demissão tu tava na porta e tu fez já vem ele Neide já vem ele tipo ai vamos dizer alguma coisa pra ele eu vamos sentar aqui eu não trouxe um presente pra tu esse presente é mas eu vou dizer esse presente de Neide aqui tem seis anos tu acredita? já passou a Navidad tu lembra quando foi tu lembra disso que é uma carteira que eu comprei em Portugal ah e eu nunca consegui entregar ela isso aqui já foi pra Brasília ficou lá com a minha mãe foi pra São Paulo ficou lá depois eu trouxe pra Recife voltei com ele pra São Paulo agora não tem teve pandemia teve tudo e agora eu vou entregar esse negócio vou ter que comprar vou comprar ali um chiclete que é barato olha a luz na passarela que lá vem ela alô alô todo mundo todo mundo chegou Neide aqui olha Neide sua bolsa finalmente vindo de Portugal ela não ganhou mas você ganhou não filma filma a entrega parará olha minha gente olha ela ganhando presente ela tá constrangida ela tem vergonha viu quanto tempo dê um beijo nela seu quando ela brinca como é que beija assim é? ah agora Neide quando ela brinca ele tem que comprar um brinca pra mim agora vou comprar um cacau show uma trufa pronto eu aceito uma trufa não posso sair com essa humilhação ela ganhou presente e eu não mas por que tu não ganhou? porque eu lembro que eu trouxe presente pra todo mundo porque você só vai achar dela? não eu não te dei pelo menos imã de geladeira não você não me deu nada nunca nem o pau nem o pau da amizade você me deu o pau da amizade você me deu ah foi eu trouxe da viagem um pedaço de pau com o nome amizade amizade existe lá na capitela da amizade e que viram briga eita foi beijo não esporonou vai pelando é não ele nem saiu desse plástico ainda olha é lindo né é de portugal né é agora eu acho que já tá enferrujado o negocinho dali do lado né já foi com Deus não então não se desfer não não se desfer não é de cortiça tá vivo tá vivo eita na hora que eu pergunto ela pergunta treta de justiça mas vou tirar essa parte ela falou dos meus dentes disse que dentes são esses? naturais tudo natural ó ó ó ó ó ó vai querer ou não vai? já tá indo vai querer ou não vai? tu não vai querer Janine vê vê ó ó ó rão ficaria olá e a p míá é bom vai estar aqui então olha e se acha bom vai Janine escolhe um para que só cobrou esse hã Tim bora bora vamos comprar o que pra mim? um kayse Vamos se coçando, se coçando Eu vou escolher a roupa pra você Vamos, eu vou escolher a mais cara ali Depois de almoçar, de comer igual um porco Aí agora a gente veio nascear Para poder olhar Que é o que a gente sabe fazer de melhor Feia, roupa horrível Não, não tá bom não Pra onde tu vai? Tá feia E eu vou casar, é um smoke? Pra que colocar bico no boneco Sexualizando um plástico Não minha gente, não Agora eu vou em busca de uma sunga Onde é que eu vou encontrar sunga? Aqui tem sungas Cara, que sunga feia Esse negócio aqui texturizado, é horrível Poxa, eu queria uma sunga lisa Uma sunga bonita Essa aqui é horrorosa Ah não, vai ser dessa mesmo Agora qual é o tamanho de sunga que eu uso? Será que eu uso pele? Será que eu uso M? Eu vou considerar que eu uso M M Preto ou cinza? Preto Preto sempre é Não tem erro preto, né? M, por favor Bora aparecer um M aqui M Sunga não se prova, né? Nossa, M pareceu imenso Fizemos as compras e ela tá dizendo que minha corrente é... Eu não Fale Você falou o que? Que eu parecia o que? Galeroso Não, você falou outra coisa Da corrente? Dona de boca Dona de boca Foi ela Foi eu não, eu falei galeroso Meu Deus E o que é que tem que ser galeroso? Porque não combina com você Porque não combina comigo Ei, ei, ladrona Ó, tu viu que saiu outra pessoa Apitou ali de novo? Foi Tá, ou seja Tão fazendo discórdia com a gente A nota tá aqui também, hein? Pode vir E voltando para atualizar todo mundo Todas as noites tô ficando muito cansado Muito, muito, muito cansado E quando eu tô editando o vídeo Eu pego no sono sem nem perceber E acordo de madrugada Aí eu levanto os covos dentes E volto a dormir de novo Tô ficando muito, muito cansado Exausto E foi engraçado a gente saindo da Renner Porque começou a tocar a sirene lá do negócio Como se algum de nós tivesse pego alguma coisa E a segurança, como vocês podem ver Passou, olhando Um packzinho de meias Não veio Eu comprei as meias na Renner Comprei, deixa eu ver o que mais Eu acho que eu Só meia que eu comprei na Renner E a meia não chegou Não sei porquê Mas não veio nas minhas coisas Então acabei perdendo As minhas meias Nesse dia eu comprei uma sunga Lá na C&A Eu pesquisei várias sungas Eu queria uma preta E o que tava mais em conta Eu comprei Foi na C&A Tava por 15 reais 15 reais E era a sunga que eu gosto Eu não gosto Daquelas sungas quadradas Que parecem um choppia Eu gosto daquelas sungas mais tradicionais Que lembram a cueca normal E eu comprei ela Só que quando eu provei Ficou um pouco pequeno Então Achei desconfortável Aí eu voltei lá E comprei um azul Um pouco maior Pra ver se finalmente É um sujeito morrendo de sono Então O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Não que teve alguma coisa útil nesse vídeo Se você achou alguma coisa útil nesse vídeo Por favor coloca aqui embaixo E me diz O motivo pelo qual você gostou desse vídeo Porque Pareceu uma exceção de linguiça Mas foi um dia Um vlog comigo lá no shopping Reencontrando duas pessoas Muito importantes Na minha vida Em 2017 Que foi quando eu completei 30 anos E comecei a trabalhar lá também E que fui demitido de lá Um ano e meio depois E depois eu vou fazer um vídeo pra vocês Falando sobre as demissões Que eu já passei na vida Minha mãe também já foi demitida Não foi? Já foi demitida Porque foi falar no trabalho Que tava grávida Aí botaram ela pra correr Aí depois eu faço um vídeo pra vocês Falando sobre Essas coisas de demissão E então Até Amanhã